É difícil caminhar nos caminhos da incerteza do amanhã Seus caminhos todos só se abrirão se você puder seguir o coração Seu herói vai te mostrar que a força pra continuar Sempre esteve em você a vontade de viver E quando nada mais está, você pode acreditar que a resposta estará Sempre dentro de mim você Sempre dentro de mim você Deve ser... Deve ser muito emocionante você poder realizar o sonho dos seus pais E eu acho que essa emoção aí lembra tudo que a gente já falou e estava falando Cada vez que a gente realiza alguma coisa, que a gente vai fundo de cabeça, mexe com tudo E você disse que está dentro de você, está no seu coração, a resposta está aí Então eu acho que enquanto o coração estiver falando pra você, pra você ir atrás Você não pode desistir E também tem um momento, gente, que os nossos sonhos ficam velhos O momento que você sonha e o coração diz Olha, não é por aí Eu acho que daí também você tem que saber desistir E eu acho que três corações que pensaram e fizeram a mesma coisa E pra mim Eu quero agradecer a você, Marlene, todo mundo que me ajudou Principalmente a Deus, né? Muito obrigada Parabéns, viu? Obrigada a vocês também Obrigada Fica com gosto Ainda a voz dela, né? E tão bonitinho o pai e a mãe ali, tão legal, né? Legal demais Primeiro autógrafo, como é que foi? Foi emocionante? Você se lembra? Com certeza foi emocionante, mas eu acho que o mais emocionante pra mim foram os shows que eu fiz com você O primeiro show foi entrar num palco e ver milhares de pessoas tirando seus flashes assim na sua cara Todo mundo gritando Aquilo assim foi de arrepiar Não vou pedir pra vocês fazerem perguntinhas, não, tá? Vou pra mim rapidinho com ela Uma pessoa Minha mãe Um lugar Meu quarto Uma música Classal da América É uma cor Amarela Um desejo Me firmar como atriz Me manter Na carreira Uma saudade No avô Vida Amor Felicidade Morte Tristeza Saudade Você acredita em outra vida? Eu acredito Você acha que você vai encontrar com ele depois que a gente vai lá? Eu sempre me emociono quando eu falo do meu avô porque ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida Foi uma das pessoas que mais me incentivou, eu acho até que ele deve estar lá de cima vendo tudo acontecer na minha vida e deve estar muito feliz, satisfeito E eu tenho certeza que até a canção da América me faz lembrar muito no avô, né? A letra da música, sempre que eu me lembro, eu choro e acredito em tudo que a letra fala E qualquer dia amigo eu volto pra te encontrar Então, eu tenho certeza que a minha E quando você encontrar com ele, o que você vai dizer? Ai, eu vou dar um abraço muito gostoso nele Eu vivo sonhando assim, as vezes eu tenho sonhos que ele sempre vem e me abraça A gente tem abraços longos, eu acho que isso é o que mais conta Bárbara, as pessoas podem olhar pra você, se espelhar em você pela sua carreira, pela sua vida E dizer, se ela conseguiu, não desistiu, esperou o tempo, conseguiu, eu também vou Seja onde, como for o sonho, onde ela estiver Então, por isso é muito importante essa nossa conversa Porque acho que vai dar muita força pras pessoas Seguirem de exemplo o que você fez Eu vi naquele dia aqui no nosso tomarim, você quase desistir Você tava bastante deprimida E quando você disse, eu vou conseguir, eu falei pra você, não, não Não fala pra ninguém ainda, a não ser quando tiver já o teu rosto na novela Tudo e você vai dizer, eu tô na novela, entendeu? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente pra bater palma pra gente Também tem muita gente que não gostaria que ninguém batesse palma pra gente Então a gente precisa acreditar que, as vezes, não que a gente esteja sozinho Mas é melhor a gente estar sozinho do que mal acompanhado E a companhia das pessoas, as vezes, se engana, às vezes, sabe? Eu quero te dizer que aqui você tem sempre uma pessoa que vai bater palma pra você Ou vai estar perto de você pra te dar um abraço quando você precisar E se você precisar de aplausos também, vem pra cá que a gente vai aplausos bastante A vida que a gente está se levantando Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ao fim Mas quem cantava só Ao ver seu amigo É, gente, o TPP, olha que bonitinho TPP, que amor E tem... E tem... E tem... E tem... Quá, 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 quá Mas só posso partir Tem um making of aqui já de prêmio pra vocês, DVD, pra vocês curtirem como foi feito e tudo mais, nossos estúdios Deixa eu ver quem que a gente só tinha, ei Dois DVDs aqui pro lado e pro outro Quem vai, quem vai, quem vai querer? Se a Xuxa vai dar um bebeu de um lado ou do outro, deixa eu ver Carinha de patinho Vem cá, vová, dá lá, vová, dá pra lá, vová Então, ela dá pra você, você dá pra alguém, vová No outro lado, deixa eu ver pra quem que eu vou dar Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho duas, 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 por quê? Vou pedir mais, vou pedir mais Foi pra chamar nele, foi pra te achar esse caderno mais você, tá bom? Porque agora vamos ver a transformação, gente Ela usou Natucor É uma coloração extraída da natureza Sem oxigenada e sem amônia Pra todos os tipos de cabelos É feito de ervas, flores e frutas da flora brasileira Colore suavemente, sem agredir a estrutura dos fios do cabelo Natucor, a cor da natureza em seus cabelos Vamos ver então Franciele Olá! Embeleze O que beleza é o fundamental E a Franciele tá fazendo 15 anos Não! Não! Não, né? Vem que é da medita Nossa, tá linda a cor do seu cabelo, tá linda Então agora, peraí, só um pouquinho Porque antes de a gente fazer o antes e depois Olha aqui, vem, 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 vai! Isso é da faca Hoje vai ser uma festa Foi o Guaraná O doce é o doce É o seu lar, o doce Vamos festejar os amiguinhos e o doce Faz o pedido, faz o pedido e a sacra, vai! Tá bom, Silvio, trabalho tudo Deixa eu ver o antes e depois aqui da Fran Por favor, pra dar uma olhada pra câmera 3 Aniversariante Quinze aninhos, hein, Fran? Edson Feita Embeleza, embeleza, hein? Embeleza, 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 embeleza O pessoal de São Gonçalo, premio lindo pra minha fé e pra você Eu tenho um monte de presente pra você, olha Pra você continuar cuidando dos seus cabelos Flores E olha aqui, vale a pena ouvir de novo Olha que legal, gente Um monte de CD também, pelo aniversário Parabéns, viu? Colocar música na sua vida Que a sua vida seja uma festa a cada dia mesmo Bolo, transformações Bate na palma da mão Demora, faz um vai e vem Agora eu quero ouvir, peraí, bate na palma da mão Porque nós temos uma super atração agora pra vocês Bate na palma da mão, faz um vai e vem Demorou, pode vir rebolar É o pelo! Só pra vocês! Dev Leve 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 Eles opam Leve O que é que são?" O que é que eu tô falando assim? Então presta atenção. O que sofreu foi a cura da paixão, foi amor contra mim, a subsurfacei, já não te deixa ver, que você nasceu pra mim, que eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir. Preparar você de mim, porque eu não vou deixar, quem será, me diga quem será, esse cara que te liga antes de você deitar, quem será, me diga quem será, Diz pra ele do perigo que ele corre a te procurar, quem será, esse cara que te liga antes de você deitar, quem será, me diga quem será, Diz pra ele do perigo que ele corre a te procurar, diga quem será, a te procurar, a te procurar. Quem será, né, Deus? Quem será? Quem será? Quem será esse cara que te liga antes de você deitar, quem será? Eu não sei ainda quem será, eu não sei ainda quem é, mas quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Nossa sabe. Mas eu sou uma gata, cara, esse é mano mais sexy que a gente já viu aí, olha lá. Uma coisa. Esse ano não dá mais pra enrolar, esse ano saiu o casamento. É ela que eu amo, é legal. Pelo, né? Mas que pelo, né? Tá certo. Curso e grosso, cadê o curso e grosso. Obrigado, obrigado por esse carinho, obrigado. Tudo de bom então, tá? Obrigado, Marnelli, um beijo. A galera lá da briga, olha lá da briga, a galera da briga agora. Vai, 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 a galera da briga. Um beijo aí pro pessoal aí, o Marcos Vinícius, o Carlos, o Rafael, o Alex, o Sidney, o Celso e o Gustavo. É a galera ali do jiu-jitsu ali, olha lá lá lá. Uhul! Vou aproveitar e mandar um beijo pra todas as vovós, vovôs, todos vocês que ficaram ligados hoje, domingo, no nosso programa, valeu. Só que eu queria agora, por favor, que pudesse mudar a música, que tem uma pessoa em especial que sempre vem aqui no nosso programa, que tá fazendo aniversário hoje. E eu queria mandar um beijo muito carinhoso, olha lá. Padre Marcelo, um beijo no seu coração, que Deus tem muita saúde, muita saúde, nós precisamos do Senhor. Eu já disse e repito, o Senhor é uma ponte direta que nós temos, sabe, o DTI de escada direta com o cara lá de cima, sabe. Muito obrigada por estar sempre perto da gente, que Deus te dê muita saúde, a sua mãe, o seu pai também, ó. Todos nós aqui do planeta, o pessoal da produção, desejamos o melhor pro Senhor, viu. Amamos o Senhor e que Deus esteja sempre presente, sabe, do seu lado ali, ó, pra continuar guiando os seus passos. Nós estamos atrás do Senhor, hein. Super beijo no seu coração. Amamos o Senhor. Obrigada, viu, gente? Agora, a minha perguntinha antes de ir embora, tem alguém dançado aí com essa música toda aí que rolou? Tem alguém? Não tem alguém, tá dançado? Quem? Uh! É justa! Vem, Rússio, vem, Rússio! Tem alguém dançado aí? Não, não! Tem alguém dançado aí? Não, não! Tem alguém dançado aí? Vão perguntar, vão perguntar, e quero ouvir, tem alguém dançado aí? Tem alguém dançado aí? TV Gazeta Norte, Colatina, Canal 9. Assista agora, Tomandão do Faustão. Se você estiver dançado, se você estiver dançado, se você estiver dançado... Se você estiver dançado, se você estiver dançado, se você estiver dançado.